O dia amanheceu e vai ser de muito trabalho por aqui. Essa casa ficou alagada. O nível da água subiu cerca de um metro. As roupas e tecidos que estavam no guarda-roupas ficaram encharcados. A geladeira e a máquina de lavar roupas não ligam mais. Essa casa é da irmã da Liliane. Ela está viajando e deve chegar hoje para calcular os prejuízos. Quando você mandou mensagem, ligou, qual foi a reação? Ela ficou triste. Sabem que a casa foi alagada mais uma vez. Olha a quantidade de coisas que tem aqui dentro que podem ficar perdidas. E aí, o que vocês vão fazer com tudo isso? Vou colocar ali na minha casa e esperar chegar para nós ver o que resolve. Segundo ela, essa não é a primeira vez que isso acontece. Desde que as obras da Avenida Anhanguera ficaram prontas há mais de 20 anos, a água se acumula na rua e a enxurrada invade as casas. Dessa água da Anhanguera tudo para cá, infelizmente, prejudica nós e os vizinhos. Nós nem alugamos mais o barracão. Você pode ver que nós pedimos para desocupar por conta da chuva. Para evitar que a água entre para dentro das casas, os moradores chegam a colocar sacos cheios de areia. Mas isso não resolve, até porque o bueiro fica cheio de lixo quando a água chega. O lixo, que não para só no bueiro, entra também para dentro das casas. Esses vídeos, gravados minutos depois da chuva, mostram a casa alagada. Olha o tanto de água. Olha. Está abaixando muito. Olha aí? Em vista. Aqui, olha a situação. Aqui nessa casa, a parede chegou a cair. A água foi se acumulando do outro lado, até que tudo que estava aqui foi jogado e continua entulhado aqui. Ali ficava um tanque e um armário. Olha como é que ficou a situação. A torneira, junto com os canos, veio abaixo, junto com os tijolos. E agora está tudo aqui amontoado. Ela veio com tanta força que ela derrubou a parede, porque ela precisa sair. Como tem dois barracões aqui, bem do lado do muro, aí as casas inundaram, não tinha saída. E aí derrubou aqui a área da minha irmã. A defesa civil esteve na casa e interditou parte da área. Vai ser interditado parcialmente, devido à gravidade do que ocorreu. E a gente orientou a família, está procurando um engenheiro, um profissional técnico da área, para fazer uma avaliação mais completa e o que pode ser solucionado para evitar danos maiores. As chuvas só começaram. E segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, a previsão para Goiânia ainda é de temperaturas altas e com pancadas de chuva. Por isso, é preciso ficar atento. Se vê que está tendo uma invasão de água na residência, começou a subir, desliga o relógio, a gente orienta sempre a estar desligando o relógio, e sair o mais rápido possível e chamar o socorro necessário, seja o bombeiro, seja a defesa civil, pode estar acionando.